Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal Jones Trabalhar Online. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero ensinar aqui para vocês como criar uma thumbnail usando o celular, certo? É um vídeo da continuação, pessoal, dos vídeos que eu estou fazendo aqui para o meu canal, onde eu ensino as pessoas a trabalharem com marketing afiliado, a trabalhar com o YouTube, usando apenas o celular, certo? E nesse vídeo eu vou ensinar vocês a criar uma thumbnail, uma capa aí para os seus vídeos, usando apenas o celular, usando aplicativos do celular. E a gente vai precisar, pessoal, de dois aplicativos, certo? Um aplicativo chamado Background Erase e o Pixart, certo? São dois aplicativos que a gente vai utilizar. O Background Erase a gente vai usar para cortar, recortar uma imagem, certo? Tirar aquela parte de fundo da imagem, certo? E a gente vai utilizar o Pixart para a gente colocar as imagens, montar as imagens e criar a thumbnail em si, certo? Então a gente vai começar aqui com o Background Erase, certo? É só digitar, pessoal, aí no Play Store, Background Erase, que você vai encontrar um aplicativo. E existem vários outros aplicativos semelhantes que fazem a mesma função, certo? E o Pixart também é muito conhecido, é só digitar no Play Store que você vai conseguir baixar esses dois aplicativos. Então a gente vai começar com o Background Erase. Eu vou abrir ele aqui e vou subir uma imagem. Para subir a imagem, pessoal, você vem aqui em UAUD, a foto. Você clica e você vai escolher uma imagem. Eu vou pegar essa imagem aqui que eu já tenho aqui, certo? Você clicou e aqui para os lados você corta a imagem, deixa a imagem menor ainda, certo? Se você quiser deixar, se essa fosse a sua intenção. Pronto, e daqui você, depois disso você clica em DONE. Pronto. Clicou em DONE, pessoal. Se você mexer aqui agora, ele já vai mexer aqui, já vai danificar a imagem aqui, certo? Mas você é só clicar aqui em Voltar, nesse 1 aqui em Voltar, a imagem volta ao normal. E a gente vai clicar aqui em Magic, na função Magic aqui. E aqui, pessoal, é só pegar essa setazinha aqui, olha, e sair tirando toda a imagem que está do lado. Aqui a gente vai deixar só a imagem do rosto mesmo, certo? Só a imagem do rosto aqui, olha. Você vai puxando aqui para os lados e vai tirando todo o excesso aqui da imagem. A gente vai deixar só a parte do rosto mesmo, certo, pessoal? Aí você vai puxando aqui até tirar tudo, certo, pessoal? Até tirar tudo. Mas se não tirar tudo, não precisa se preocupar, não. Então, que tem outra forma aqui, onde você pode tirar também, onde você pode tirar aqui outra... Tirar o excesso, certo? Na verdade, é para tirar o excesso. Aí você vai clicando aqui, vai arrastando e você vai tirando, pessoal. Vai tirando tudo, tudo. A gente só quer a parte do rosto mesmo, certo? Só a parte que a gente vai usar, que é a parte do rosto aqui da imagem. Você pode tirar, pode tirar tudo aqui, certo? Tirou isso tudo aqui, pessoal, certo? Todo o excesso aqui, olha. Nos cantinhos fica aqui um excessozinho, olha. Se você quiser tirar direitinho, eu não vou fazer por completo, pessoal, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas você pode vir aqui em Alt. Não, Alt não. Você vem aqui, olha, em Manual, certo? E você pode vir aqui nos cantinhos aqui, olha, e tirar todo o excesso, certo? É porque se eu for fazer isso aqui ao pé da letra, vai ficar um vídeo bem grande. Olha, você vem aqui, olha, e vai tirando a parte que não ficou legal, que não ficou bonita aqui, você vai tirando, certo? Que às vezes não fica bem bacana, você vai, com a função automática, você vai passando aqui, tirando todo o excesso aqui, olha, pessoal, certo? Tudo que não ficou, ficou aqui, não ficou regular, a gente vai tirando, tirando essa parte aqui do cabelo, olha. Você vai baixando aqui, certo, pessoal? É só para ter como exemplo aqui. Deixa eu voltar aqui, porque não ficou muito legal, não. Deixa eu voltar. Pronto, eu vou deixar assim, pessoal, mas aí você já sabe como fazer, certo? É só aí pegar a função automática aqui e você vai passando aqui dos lados, certo? Para ficar a imagem bem bonita. Aí daí, pessoal, é só vir aqui em Donner. Pronto. Aí, com isso, é só você salvar a foto. Você clica aqui em salvar, certo? A gente vai usar essa foto lá e depois clica aqui em finish. Pronto. Depois disso, pessoal, agora a gente vai utilizar aqui, é só abrir aqui o pixel art, certo? É um aplicativo bastante conhecido. Esse aplicativo é muito completo, faz um monte de coisa, rapaz, que eu vim descobrir agora recentemente, certo? E aqui você vai, para subir as fotos, você vai aqui clicar nesse botão de mais, certo? Vai aparecer muitas, de vez em quando aparece aqui umas propagandas, mas não vem com isso não. Não, pessoal, porque vale a pena, certo? Utilizar ele. Tem muitas, muitas funções interessantes. E aqui, pessoal, você vai clicar em todas as fotos, certo? Clicou em todas as fotos, você vem aqui em recente e clica aqui em recente e você vai pegar. Eu vou pegar umas fotos aqui, pessoal, que eu já... Essas fotos são as que eu utilizo sempre. Você pode ir lá no Google e procurar por backgrounds, nesse sentido, certo? Imagem nesse sentido, imagem como background, você vai encontrar várias imagens. Eu já dimensionei essas fotos aqui, certo, pessoal? Já coloquei no tamanho padrão da capa do YouTube, certo? Mas lá dentro do aplicativo tem como fazer isso também. Eu uso aqui 1920x1080, certo? É o tamanho que eu utilizo aqui para a capa do YouTube. Mas você pode fazer também com 1280x720 também, certo? Também fica bom. Mas eu gosto de colocar nesse padrão aqui de 1920x1080, porque a imagem, essa tambineira, se encaixa em qualquer sistema. Por exemplo, se você acessar o YouTube pelo smartphone, vai ficar legal. Se for para uma smart TV, vai ficar legal. Qualquer aparelho vai ficar legal, o tamanho da imagem, certo? Então, eu sempre utilizo. Eu vi uma dica uma vez, o cara deu uma dica aí no YouTube. Aí eu sempre estou utilizando esse tamanho. 1920x1080. Eu já deixei no tamanho padrão, certo, pessoal? Eu já deixei nesse tamanho aqui. Mas você pode redimensionar lá dentro do aplicativo, que eu vou ensinar a vocês como faz. Eu vou pegar uma imagem aqui, que eu já redimensionei. Vou pegar essa daqui. Propaganda que você fez. Pronto. Está aqui a imagem. Aí você lembra daquela imagem que a gente cortou agora há pouco tempo? Que a gente tirou as bordas, deixou só o rosto mesmo? Então, a gente vai utilizar ela aqui. Aqui tem várias funções no aplicativo, pessoal. Tem a função aqui, ferramentas, certo? Olha, tem várias funções aqui. Recortar, copy forma, dispensão, clonar, remover, esticar, onde você pode ampliar a foto. Você pode aqui, olha, em red é redimensionar, que é aquilo que eu falei para você. A minha foto está em 1920x1080. Mas você pode redimensionar, colocar aqui no 1280x720, que é outro tamanho utilizado nas thumbnails também. Mas eu vou deixar nesse tamanho. Eu aconselho você deixar esse tamanho. Aí você coloca aqui os valores, pessoal, certo? É só vir em redimensionar e você vai colocando aqui os valores que você quer. Certo? Eu vou deixar do jeito que está, porque está no meu tamanho padrão. E aqui, pessoal, eu vou vir aqui em fotos, certo? Aqui tem a aba fotos. Deixa eu ver. Aqui é adicionar foto. Você clica. Eu vou pegar a foto lá. Clica em cima dela e depois vai aqui adicionar. Pronto. Coloquei a foto aqui. Aí, para os lados aqui, eu vou esticando, pessoal, certo? Para deixar do tamanho que eu quero. Vou esticando. Pronto. Vou deixar desse tamanho aqui. E daí, agora, eu vou vir aqui e colocar um efeitozinho. Vou colocar uma borda. Você vê que em borda, certo? Olha, aqui ficou essa partezinha branca aqui. Porque lá na hora de cortar a foto, na hora que a gente estava fazendo aquele processo na foto e tirar as bordas da foto e deixar só a imagem mesmo, o que aconteceu? Ficou um respingo aqui ainda da outra foto. Aí fica mostrando dessa forma. Mas tem como tirar esse aqui. Eu vou mostrar para vocês, certo? Aí, aqui, se você quiser aumentar, vai ficar bem... Vai ficar... Arredor da foto vai ficar bem branco, certo? Mas eu vou deixar aqui... Eu sempre gosto de deixar na cor branca. Mas você pode mudar. Você pode deixar aqui amarelo, vermelho, certo? Aqui a cor que você quiser, azul. Isso vai ficar a seu critério, pessoal. Eu gosto de deixar branco, certo? Porque eu gosto de branco mesmo. Aí eu venho aqui, deixo nesse padrão aqui, em 13. E venho aqui e dou um OK, certo? Aqui em cima. Pronto. Vai ficar assim, dessa forma. Não apareceu aqui o respingo da foto, como estava aparecendo lá. Então, não vou precisar mexer. Mas se você quiser tirar qualquer mancha que aparecer na foto, você vem aqui, nessa função aqui. Que é uma função de borracha. Aí você vai limpando aqui, vai passando o dedo. E você vai limpando os espinhos que tiver, assim, da imagem, certo? Então, aí vai ficar perfeito. Olha como ficou legal, pessoal, certo? E é assim que eu crio minhas thumbnails, certo? Para o meu canal aqui, para os meus canais do YouTube. E aqui, pessoal, você vem nesse sinal de mais. E aqui você vai clicar aqui em texto. Aí eu vou criar um texto aqui para colocar nessa foto. Aqui na minha thumbnail. Aí eu vou colocar em letra maiúscula aqui, pessoal. Só colocar em letra maiúscula aqui e você vai escrever o que você quer. Que é como criar capa para vídeo. Vou colocar assim, olha, pessoal. Isso é só um exemplo aqui, certo, pessoal? Aí você vem aqui e dá um OK. Pronto. Aí o que você criou aqui, olha, que você escreveu, vem para cá. Puxando para os lados, você deixa mais largo as letras, certo? Puxando para baixo, deixa mais largo. E puxando para os lados aqui, você deixa maior, certo? Você vai deixar maior o seu texto aqui, o que você escreveu. E aqui, pessoal, venho em riscar. Sim, pessoal, aqui tem as fontes, olha. Quando você vai passando, vai mudando a fonte aqui, olha. Vai mudando as fontes aqui, certo? Tem vários, vários modelos. Isso vai ficar a seu critério também, certo? Isso aí é uma questão sua. Então, você escolhe a sua fonte. Eu vou deixar essa fonte aqui, certo? A primeira fonte aqui. Venho em riscar. E aqui em riscar, pessoal, eu coloco um efeitozinho aqui que fica com a borda preta na imagem branca. Mas eu posso botar uma borda de outras cores. Eu posso colocar uma borda amarela. Posso colocar a borda vermelha, certo? Colocar a borda que eu quiser. Vou deixar preta porque é a que eu utilizo. E aqui você vê em cor. Você pode mudar a cor. Em vez de deixar branco, você deixa... Você deixa aqui vermelho. Está vendo? Você pode deixar aqui na cor vermelha. Você pode deixar na cor azul. Vou deixar essa cor azul que eu achei bacana. Pronto. Vou deixar na cor azul aqui. Certo, pessoal? Só para mostrar a vocês aqui. Ok? Fez isso aqui, pessoal. Fez isso aqui. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar uma seta, certo, pessoal? Vocês podem baixar setas em PNG aí do Google. Em imagens do Google, certo? Mas tem outras alternativas aqui. Mas você baixa as suas setas aí. É muito interessante você colocar setas apontando para o seu texto aqui. Ou apontando para algo. Aí você clica aqui e vem adicionar. Você clica no sinal de mais, pessoal. E vem aqui adicionar foto. Aí você procura sua seta. Aqui tem uma seta. Eu venho aqui. Você vai acionar ela e vai adicionar. Está aqui minha seta. Aí que eu clicando aqui para os lados, eu vou... Eu vou diminuindo a seta. E nesse símbolo aqui que dá a volta é para você girar. Aí você vai girando e coloca a seta aí do jeito que você quiser. Certo, pessoal? Eu vou colocar a seta aqui. Vou diminuir mais um pouco. E vou colocar essa seta aqui apontando para o meu texto. Olha como fica bacana. Você pode colocar... Você pode girar mais ela aí. Pode girar. Certo, pessoal? Fica legal aí. Pronto. Você coloca aí a sua seta. Isso vai depender aí da sua criatividade. Certo, pessoal? Estou dando aqui uma ideia. Aí você se vira aí e faz do seu jeito. Certo? É do seu jeito. A sua maneira não é igual a minha. Certo? Eu estou só passando uma ideia aqui para você. Com base nisso aqui, você pode criar a thumbnail que você quiser do jeito que você quiser. Certo? Mas saiba que o Pixie Art é um aplicativo ótimo para criar thumbnail. Pronto. Depois de feito isso aqui, pessoal, eu vou colocar uns emojis aqui. Você vem aqui no sinal de mais novamente. Vem texto. Certo? Eu vou ensinar aqui o que eu utilizo. Eu vou aqui em emojis. Eu posso colocar esse aqui, olha. E posso colocar esses dois emojis aqui, olha. Pronto. Puxo ele para cá. Certo? Tem gente que gosta de usar. Os emojis é legal porque dá um destaque a sua foto, certo? A sua thumbnail. Fica bacanazinho. Certo? Você pode colocar outra coisa aqui. Eu só não aconselho você enfeitar demais. Porque se enfeitar demais vai ficar uma coisa muito poluída. Cheio de detalhes. Cheio de frescurinha. Então, não coloque coisa com exagero, não. Porque não fica legal, não. Certo? Você destaca aqui. O que você tem que destacar aqui é o seu título. Que você vai colocar na sua thumbnail, certo? Você coloca uma foto sempre fazendo algum tipo de expressão. Certo? Expressão facial. Você sempre coloca. Que é interessante. Que chama a atenção. Coloca uma seta e coloca emojis. Pronto. É isso que eu faço nas minhas thumbnails, certo? Eu não faço mais do que isso, não. Agora, se você quiser colocar mais coisas, quiser diversificar aí, fica a seu critério. Ok, pessoal? Depois de fazer aqui, eu criei aqui já a minha... Agora, se quiser movimentar a foto, é só clicar em cima e puxar. Para onde eu quiser que ela vai, certo? Pronto. Eu criei aqui minha thumbnail, certo? Depois de criar ela, eu venho aqui, dou um ok aqui, certo? Confirmo aqui que eu quero essa thumbnail. Pronto. Aqui, pessoal, já está thumbnail criado. Você só vai clicar lá depois que você colocar tudo que você quer, certo? Lá em confirmar. Certo? Aí, agora eu vou ensinar vocês a fazer o download dessa thumbnail. Para fazer o download dela, você vem aqui, olha, nessa setazinha branca aqui. Clica nela, certo? Parece uma propaganda, você fecha. E agora, pessoal, você vem aqui em salvar, certo? Vem aqui em salvar, depois aqui em salvar novamente, olha. Pronto. Já salvou o que está dizendo. Salvou na galeria, certo? Eu vou aqui na minha galeria, certo? Eu vou ver aqui, olha. Olha. Isso daqui é a minha thumbnail, pessoal. Está vendo aí como ficou bacana? Certo? Vai ficar a seu critério, pessoal. Você vai usar a sua criatividade aí e criar a sua thumbnail do seu jeito. Ok, pessoal? Então, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma, certo? Eu espero de verdade que ele possa te ajudar. E esse vídeo foi para ensinar a criar uma thumbnail através do celular, certo? Esse vídeo é a continuação dos vídeos que eu estou fazendo aqui para o meu canal, ensinando a você a trabalhar com marketing de afiliado, a trabalhar com o YouTube através do celular. E aí Legenda por Sônia Ruberti